Música Foi um cachorrinho de muita estimação da minha parte. Ele era bacê, marronzinho, como é esse que está aí agora? E ele era um apego demais, se eu vinha para a missa, ele vinha junto. Porque é uma criatura de Deus, porque não vou deixar entrar na igreja. E eu saía da cadeira para ir para fazer a homilívia, o evangélico. Ele se sentava na minha cadeira, aí só saía quando acabava a missa, aí eu não podia voltar para a cadeira. Ele não deixava, era dele agora. Mas eu não entendi aquele cachorrinho. Era grande a minha emoção por ele. Ele foi ficando cego, eu precisava estar dando comida na boca. Ele foi enfraquecendo. Eu vi que ele estava morrendo aos poucos. Agaiu a orientação do doutor. Aí me dizia, padre, é hora de sacrificar. Ele vai ficar nessa agonia, ele não tem como reagir mais. E o sacrifício não vai custar nada para ele. Ele vai sentir a parada. Ele não vai nem sentir a parada do coração. Porque entra na veia e para. Ele não sofre nada. Eu sei que é duro, mas eu tenho que falar. E eu então sacrifiquei. Meu Deus! Que hora mais triste. Foi como se tivesse morrido a minha mãe aquele dia. Quando eu vi Itaí, uns 10 minutinhos, ele vem com um cachorrinho, numa sacola de plástico. Aquele cachorrinho que era tudo na minha vida. E eu então senti uma emoção muito forte. Aí eu enterrei na casa paroquial, lá no quintal da casa paroquial. Aplausos Aplausos